Eu acho que deles terem escolhido neste país um brasileiro nascido, criado. Eu saí do país do Brasil quando eu tinha 26 anos de idade. E foi um processo, um processo intenso, a seleção, não foi só no Pre-K, não foi só no Departamento Especial, não foi só entre os latinos. Eu competi em termos de igualdade com todos os outros 24 mil professores daqui. E deles terem escolhido um brasileiro, eu acho que isso, não é à toa que dizem que o brasileiro is the coolest, we are the coolest people on earth. Eu acho que o brasileiro tem isso, ele tem essa capacidade de, quando quer, de realmente mostrar ao mundo o que ele é capaz. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa para lembrar, você não tem medo e a estress. Just stop, take a deep breath, e relax. 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 Obrigado.